Bom dia, RPGista! Aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje, vamos falar aqui sobre formas absolutamente perfeitas de encantar seus jogadores e criar um RPG mágico e feliz. Só que não. Pois é, pois é. Hoje não é esse dia. Mas, pra quem quiser umas dicas boas de como começar sua aventura de RPG, fiz um podcast recente sobre isso. Vale checar. Mas hoje, vou falar sobre algumas coisas que mestres e jogadores devem evitar ao começarem a jogar um RPG. Isso nos fará pensar, é claro, sobre coisas que são essenciais pra que todos nós nos tornemos excelentes jogadores de RPG. Afinal, tem uns jogos aí que, quando começa, é um desastre tão grande, mas tão grande que parece que todo mundo rolou aquela falha crítica, aquele umzão na hora de começar a jogar. É, rapaz, isso é algo que definitivamente nós queremos evitar, não é? E vale avisar também, antes da gente continuar, aos interessados aí que a série bem-humorada sobre classes de RPG vai voltar na segunda-feira. E no sábado deve rolar um podcast especial bem maneiro aí pra vocês. Mas, enfim, vamos falar aqui de coisas que devemos evitar fazer no RPG, mais do que eu evito pensar nos preços do Playstation 5. E falarei aqui, naturalmente, de três coisas que devemos evitar e que nos farão compreender outras coisas que são essenciais pra todos os jogadores de RPG. E, em primeiro lugar, falarei aqui do jogador ou mestre que acha que o jogo é só seu. E isso gera alguns problemas diferentes. O primeiro é no caso dos mestres, que por acharem que o RPG não é uma criação coletiva, não permitem que os jogadores tenham liberdade. E, pra piorar, adoram punir todo mundo que faça algo que ele não goste. Você é um mestre de jogo, amigo. E não o dono do jogo. Como eu sempre gosto de comparar, o mestre do jogo é tipo um mestre de obras. E o que quero dizer com isso? Bem, que você tá ali pra organizar a coisa e ajudar todo mundo a construir algo junto. Mas que você não é, nem de perto, o único responsável pela criação do mundo e da história. Ou seja, você não constrói a obra sozinho. Você só ajuda a organizar a coisa. Isso vale para os jogadores também. Vocês fazem parte de um coletivo, então não achem que o RPG é pra você fazer tudo, pra que seu arco de personagem seja completamente isolado de todos ao seu redor e atrase e estrague completamente a mesa. Não seja essa pessoa. Não sejam aquela criança mimada que, quando o jogo não é exatamente como ela quer, pega a bola e sobe pra casa. Isso aí não é legal, não. E, bem, vamos aqui pra segunda coisa que devemos evitar, seja como mestres, seja como jogadores. E falo aqui de sentarmos pra jogar completamente despreparados. Isso é um problema grave. Claro que não espero que o mestre tenha feito trezentos mapas, quatrocentas anotações em um caderno e ainda tenha pedido uma pizza antes do jogo começar. Claro que não. E claro que não espero que os jogadores tenham páginas e mais páginas sobre seus personagens e que tenham memorizado todas as regras do jogo. Não. É claro que não é isso que eu tô defendendo aqui. Até porque isso tudo é, na verdade, um exagero pra se jogar e pode até atrapalhar um pouco o improviso, o crescimento dos personagens, etc. Mas tem mestres que sentam ali e falam, bem, vocês estão numa floresta? É, e tem uma vila. E não sabem direito às regras e nem o que fazer. E é claro, quando você atinge um certo nível de experiência dentro do RPG, você pode começar uma aventura super simplificada e deixar rolar. Trata-se até de um estilo de jogo. Mas isso você faz quando você já tem um certo domínio sobre o próprio sistema de jogo, o que já é um preparo, e quando já jogou RPG por tantas vezes que você já tem algumas estruturas na cabeça que te permitem improvisar. Então, isso é importante. Preparo ou experiência e um bom domínio das regras. Já os jogadores? Bem, um jogador despreparado é extremamente irritante. Afinal, toda vez que ele quer fazer uma ação, é aquela demora pra ver como uma determinada habilidade funciona, ou uma magia, ou uma ação. Pior ainda, quando o jogador usa uma magia, por exemplo, de forma errada e teima com a mesa toda até que alguém precise abrir o livro e mostrar o equívoco. Pois é, isso atrapalha muito. Já no lado da interpretação, é importante que o jogador pense sobre o seu personagem, que pense em como ele responderia a determinadas conversas e situações, que pense na forma de falar e de pensar desse personagem e etc. Tudo isso vai tornar o jogo muito, muito melhor. Mas enfim, vamos à última coisa que devemos evitar aqui, e ela é um complemento da primeira, que é sermos egoístas. Isso significa que temos que entender que RPG é um jogo coletivo, que o objetivo principal não é o de ser mais forte, mais poderoso e etc. Deve ser, na verdade, de criar algo junto. Todo mundo se divertir junto. Até porque isso vai fazer vocês construírem laços que vão durar pela vida inteira de vocês. Confiem no que eu tô dizendo. É algo maravilhoso. E isso significa que tanto como mestres, quanto como jogadores, temos que pensar nisso. Eu não mestro pra ter poder sobre os meus jogadores, pra satisfazer a vontade de poder controlar alguma coisa ou de contar a minha própria história. Não. Eu devo pensar em como desafiar os jogadores, em como criar situações que permitam a eles interpretar de forma legal ou solucionar um problema de forma criativa. Esse é o ideal. E o mesmo vale para os jogadores. Temos que pensar não só no nosso personagem, mas em como ele vai interagir com o resto do grupo. Se ele vai gerar situações legais? Se sim, ótimo. Se vai gerar situações que vão atrapalhar o jogo? Então, bem, talvez seja melhor guardar esse personagem específico para um outro RPG. Um RPG em que ele se encaixe melhor. E, como sempre digo, ter um pouco de altruísmo, ter a mentalidade de pensar no grupo primeiro e em você depois vai melhorar muito o jogo de vocês. E diria até que a qualidade de vida, pois é justamente esse tipo de pensamento que faz com que geremos ligações muito legais com todos aqueles que estão na mesa conosco. E é isso. Espero que o que falei aqui ajude vocês a refletir e sempre evoluir aí em suas mesas de RPG. Até o próximo programa. Grande abraço, pessoal!